Bem-vindos ao Clube 50+. Obrigado por estarem aqui com a gente. Bem, para aqueles que não conhecem, eu vou apresentar um pouquinho do que é o Clube 50+. Ele foi pensado e idealizado, uns dois anos atrás, para ser um portal, para ser um canal transformador. Sermos os protagonistas, os verdadeiros protagonistas no processo de transformação da longevidade. Muito se fala sobre o envelhecimento populacional, muito se fala sobre a inversão da pirâmide etária no Brasil e no mundo. Mas sempre que se fala sobre esse processo, tem-se muito forte o foco e o viés na saúde e em finanças. E nós sabemos muito bem que envelhecer, que o processo de longevidade, é muito mais amplo do que simplesmente falarmos sobre saúde e sobre finanças. Há dois anos atrás, eu e mais dois sócios, resolvemos entender e encarar esse processo da longevidade de frente e buscar soluções que pudessem atender realmente os anseios dessa população que, obviamente, se sente pressionada e desamparada. Em 2017, nós realizamos a maior pesquisa já feita no Brasil sobre o processo de envelhecimento. Justamente para desmistificar essa ideia de que as pessoas, ao chegarem aos 50, 60, 70 anos, têm como única preocupação a sua alimentação, não que não seja importante, é realmente muito importante, mas como cuidar da sua saúde, de como administrar os poucos recursos que ele pode ter angariado ou as dificuldades impostas pela sociedade e pelo governo. E fomos buscar o que efetivamente é a plenitude de se viver a longevidade no Brasil e no mundo. E essa pesquisa, ela teve um foco muito grande em como nós poderíamos entender e auxiliar a toda essa população, que hoje no Brasil é superior a 49 milhões de brasileiros. Então, nós podemos dizer que nós surgimos de uma dor, nós surgimos de uma dor coletiva, que é o não poder usufruir e gozar da plenitude da longevidade. Bom, fizemos essa pesquisa e, por incrível que pareça, para surpresa de todos, acho que só não para surpresa de nós que estamos chegando aos 50 e aqueles que já estão nos 60, 70 anos, é que a resposta da pesquisa nos mostrou que, realmente, a maior dor, a maior dificuldade em se chegar a essa idade não é a saúde nem a finança, que a principal delas é uma palavra chamada solidão. É, solidão. E isso nos fez querer entender por que solidão. E aí a gente entendeu melhor o que significa essa palavra. Muitas pessoas acham que solidão é só estar sozinho. Não, solidão não é só estar sozinho. Solidão para o homem e para a mulher, que foram ativas a vida inteira, chegarem aos seus 60 anos e serem, de alguma maneira, descartadas do mercado produtivo. Esse processo de aposentadoria, o processo de perda da identidade empresarial, corporativa, ele faz com que muitos de nós se sintam solitários. Você, que trabalhou durante 30, 35 anos, me entende bem e sabe do que eu estou dizendo. Você chegar em casa e não ter mais aquele rol de compromissos e de amigos corporativos, de você ter, ser e se sentir produtivo e útil. Essa é uma das formas de solidão mais perversas, porque ela não é uma solidão que se possa entender como normal. Ela é imposta por uma sociedade, por uma economia, que não está efetivamente preocupada com o processo de longevidade. A solidão de, aos seus 60, 65, 70 anos, ver os seus filhos, com muita satisfação, seguirem a vida de cada um. Ver os seus filhos se formando, saindo de casa, casando, constituindo suas próprias famílias, e, de repente, ter que encarar no dia a dia a casa vazia. Ou, simplesmente, olhar pela primeira vez, depois de anos, para dentro de si. E ver agora o que a gente pode fazer, ou qual é a nossa real realidade, digamos assim. Então, essa solidão de ter que encarar o espelho, muitas vezes, essa realidade de viver em casal, aqueles que são casados, e seguir a vida. E seguir a vida sabendo que não somos mais os atores principais desse processo. E seguir a vida sabendo que agora somos os atores principais de uma nova fase. De uma fase que contempla uma realidade que pode ser, e deve ser, muito bem aproveitada. Por que que eu digo isso? Eu digo isso porque, quando chega esse processo de transformação, ou nos é imposto esse processo de transformação, vem junto um novo horizonte, uma nova possibilidade, que é também poder seguir agora as nossas vontades, os nossos sonhos, perseguir aquilo que, muitas vezes, nós deixamos para trás por terceiros, por quartos, ou por imposição, muitas vezes financeira, às vezes financeira, onde muitos de nós tivemos que trabalhar, talvez não naquilo que foi sonhado, ou que foi programado, e sim aquilo que foi acontecendo durante o desenvolver das nossas carreiras. E agora, nesse momento, nós temos oportunidade, justamente, de rever isso. Com essa liberdade, com esse menor peso sobre os ombros, também se abre uma grande oportunidade. E aí vem a segunda parte, a segunda resposta da nossa pesquisa, que foi manter-se ativo. Mais de 8 mil pessoas responderam que a maior dor era como se manter ativo com o processo do envelhecimento. Bem, esse manter-se ativo também tem algumas variáveis. Ele pode ser manter-se ativo, economicamente falando, pós-aposentadoria, executivos brilhantes, profissionais liberais brilhantes, empresários e empreendedores brilhantes, que chegaram ao término de um ciclo, aos seus entre 60 e 65 anos, que tem muita capacidade, tanto intelectual como motivacional, e não sabe muito bem como conduzir isso, para onde levar todo esse conhecimento. A sociedade brasileira é muito injusta nesse quesito, porque ao invés de valorizar justamente o tempo percorrido, a experiência, o conhecimento adquirido, e utilizar isso dentro das companhias, utilizar isso dentro das empresas, utilizar isso como consultoria, de alguma maneira, as empresas afastam esse grande inventário que o Brasil tem, que são os longevos, pessoas que construíram estas empresas de sucesso e que são esquecidas. Então, o manter-se ativo, regressar, talvez não em formato de trabalho, ali, carteira assinada, talvez não sendo um empreendedor de um novo negócio, mas podendo colaborar com o seu conhecimento, com o seu conteúdo, com a sua experiência, encurtar caminhos, principalmente momentos tão difíceis como desse ano de 2020, as empresas não estão aproveitando esse conhecimento e essa experiência. Então, aqui, a gente vai dar algumas dicas de como manter esse ativo. Também, pela parte, saindo da parte econômica, entrando na parte física e emocional, o que nós devemos fazer para mantermos ativos? A socialização ou a ressocialização é fundamental. Como eu falei um pouquinho tempo atrás, a perda da identidade corporativa gera a solidão. Qual é o maior remédio para a solidão? A ressocialização ou a socialização. Buscar uma nova maneira de encarar as relações, sejam elas relações de amizade, sejam elas relações de network, que sejam elas relações com próprias afinidades que você tem ou gostos que você tem, como um hobby, por exemplo, o desenvolvimento de um novo esporte que seja adequado, o desenvolvimento de possíveis novos programas sociais. Para isso, evidentemente, é muito importante que se mantém o cérebro ativo. E manter o cérebro ativo é uma imposição quase que prioritária. Exercitar, ler, pensar, desafiar o cérebro, trazer novas aptidões, entender um pouco aquilo que, com o passar do tempo, nos vai escapando, como a tecnologia do dia a dia, como o uso dessas geringonças novas que inventam todos os dias, celulares com capacidade de controlar a casa, mídias sociais que interagem, inteligência artificial, enfim, É importante que a gente mantenha um certo nível de conhecimento sobre essas novas tecnologias. Elas estão super fáceis e acessíveis aí na internet. Pesquisa simples com buscas de maneira orgânica e fácil. Coloca lá como entender o funcionamento do meu celular, como fazer para fazer uma compra online. Enfim, é fácil perguntar hoje para as inteligências artificiais que estão disponíveis aí nos grandes portais e conseguir, de certa forma, se manter informado, se manter up to date do que está acontecendo nesse mercado de tecnologia. Como terceiro item da nossa pesquisa, veio uma coisa que nos deixou bastante emocionados, que era o ser ouvido. É, ser ouvido. Nós falamos com alguns executivos, falamos com alguns empresários muito importantes que nos confidenciaram há tempos atrás. Olha, um ano atrás, um conselho, uma opinião, uma resolução de um problema me pagavam dezenas de milhares de reais para fazê-lo. Hoje, sequer me perguntam ou querem a minha opinião. O que aconteceu do ano passado quando eu estava na companhia ou trabalhando? E hoje, será que a minha opinião não tem mais importância? Vocês já repararam que todos os produtos e todos os serviços que são feitos e desenvolvidos para as pessoas mais longevas são feitas por garotos, garotas brilhantes das empresas, mas que não fazem a mais remota ideia do que é chegar aos 60, 50, 60, 70 anos? Vocês já pararam para pensar o como seria se ao invés de uma televisão, de um celular ou de uma própria vitamina, complemento, suplemento alimentar para nós mais longevos, se fossem feitos ou usado o conhecimento e a experiência de pessoas que são usuárias daquele produto, consumidoras daquele produto ou que, enfim, de alguma maneira poderiam ser, se tornar consumidora? Vocês já pararam para pensar que nós temos um mercado de mais de 300 bilhões de reais por mês na mão dessas 20, quase 25% da população que somos nós e que muitas das empresas não ouvem o que nós efetivamente queremos? ser ouvido, ser percebido, ser entendido como um grande consumidor, ser entendido como uma pessoa inteligente, como uma pessoa com experiência e com uma grande capacidade de consumo. bom, reinserção então a esse mercado ativo. Para começo, eu acho que aqui a gente deixa claro qual é o propósito do Clube 50+, nós estamos aqui para dar voz, nós estamos aqui para trazer ao protagonismo as pessoas com mais de 50 anos em todos os quesitos.